Bom, então o tradicional ritmo de seis notas, eu vou estar dividindo ele aqui em duas partes para ficar mais fácil de se aprender. Então a primeira parte vai ser três notas, sendo duas agudas e uma grave. Você começa sempre ele com a sua mão forte. Quem é destro começa com a direita, quem é canhoto começa com a esquerda. Então a primeira parte vai ser bem simples. Ta-ta-tum Lembra de praticar o toque com o numatopeia junto. Então vamos lá. Ta-ta-tum 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 Então você vai praticar essa primeira parte, alguns minutos, dois minutinhos direto, vai fazendo essas três notas. Ta-ta-tum Bem pausadamente E depois desses dois minutos, aí você vai praticar a segunda parte. O que é a segunda parte? Três notas, uma aguda e duas graves. Então Ta-ta-tum 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 Começando também com a mão forte. Ta-ta-tum 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 Então pratica essa segunda parte, dois minutinhos direto, e aí depois você vai analisar o toque inteiro. Primeira parte Ta-ta-tum Segunda parte Ta-ta-tum Vai juntar isso tudo, vai ficar Ta-ta-tum 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 No final o ritmo vai ficar... Botando um pouco mais de velocidade no ritmo. Botando um pouco mais de velocidade no ritmo. Então tá aí o toque tradicional. E uma outra forma de você treinar ele, usando a primeira e a segunda parte, é ir aos poucos. Você começa fazendo a primeira parte e aos poucos você vai colocando a segunda parte. Então o que é? A primeira parte Aí você vai inserindo uma nota da segunda Insere mais uma nota Insere mais uma nota, a última, deixando o toque completo Assim a forma didática do toque Aí você vai colocar ritmo nele E aí vai ficar Tatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiatiati Legenda por Sônia Ruberti